Esse ano é o cinquentenário da Coagri-Sol. Em virtude disso aí, em toda a área de atuação, em 25 municípios de atuação da Coagri-Sol, nós estamos fazendo esse evento aí do plantio de Auralcárias, que é o símbolo, pinheirinha é o símbolo do cooperativismo, que é para eternizar ou para marcar cada região que a gente atua, que a cooperativa atua, a gente está plantando esses pinheiros, justamente com essa intenção aí de comemorar o cinquentenário e deixar uma marca em cada município da Coagri-Sol. E em que regiões da Coagri-Sol atua que estão sendo plantados os pinheiros? Então, como eu falei, são 25 municípios que vai de Lagoa Vermelha até Candelária, no centro do estado. Isso aí tem vários municípios, onde é a região de atuação mais forte, onde a Coagri-Sol iniciou é a Soledade, Soledade é a grande Soledade, Soledade, Mormaço, Ibirapuitã, mas se estende agora por mais de 25 municípios aí de atuação. E qual a importância do cooperativismo? O cooperativismo está no sangue, né, Bruno? Isso aí vem, eu creio que é o caminho que já vem há longo tempo aí para a agricultura, de uma maneira geral, que faz com que o associado, o produtor, consiga aí fazer melhores negócios e com isso viabilizar sempre todas as suas atividades. E a Coagri-Sol como uma grande cooperativa, o que tem a oferecer para o povo? Bruno, nós trabalhamos com toda a linha de insumos para lavoura, nós atuamos também na área de lojas, supermercados, mas o nosso foco principal é insumos e recebimento de produtos agrícolas, soja, milho e trigo. Algo mais a acrescentar ou talvez uma mensagem para passar para o povo? Na verdade, só gostaria de agradecer a oportunidade de nós estar divulgando aí, então esse evento que é o plantio e das araucárias, dos pinheirinhos, agradecer a oportunidade que vocês nos dão aí de divulgar e dizer que a Coagri-Sol, assim como está firmando raízes em todo o estado gaúcho, esse aqui é mais uma marca, é mais um evento que a gente está fazendo para demonstrar essa realização.